Sabe quem tem altas concentrações de vitamina A, C, E e vários outros? O óleo de rosa mosqueta, 100% vegetal. Ele é regenerador, ele é indicado para hidratar profundamente mais a sua pele. Se você tem uma pele muito lipídica, procure diluir ele que seja à base de um sérum ou então de um gel. Na minha mão coloquei o gel de aloe vera, que é exclusivo da nossa loja virtual. Pele lipídica, você vai utilizar duas gotinhas. Do óleo de rosa mosqueta de alta concentração. Agora se você tem a pele alípica, seca, você vai colocar cinco gotinhas. Mistura bem e você vai passar onde você desejar, no seu rosto, no seu pescoço. Também pode misturar com uma boa vitamina C junto com o óleo de rosa mosqueta. Agora quer estimular muito mais ainda a produção do colágeno? Você vai colocar duas gotinhas do óleo essencial de lavanda francesa.